Sim, pô, ele é, ele é dos canais, pô, do Tess. É, só é do pessoal, é já com Nights aí. Ah, entendi. Ó, Dukas! Toma, caralho, véi! Pode clipar, pode clipar e escrever online da Nintendo, pode escrever, tá, né? Você caiu ali? Não, mano, tá muito alagado, tô botando pro lado, demoro muito pra cá.